É nosso trabalho, é nossa missão É nosso trabalho, é nossa missão No baque virado peço proteção Salve Dona Emília e toda nação No baque virado peço proteção Salve Dona Emília e toda nação É nosso trabalho, é nossa missão É nosso trabalho, é nossa missão No baque virado peço proteção Salve Dona Emília e toda nação É nosso trabalho, é nossa missão Salve Dona Emília e toda nação Subac virado peço proteção É nosso trabalho, é nossa missão Subac virado peço proteção Subac virado peço proteção É nosso trabalho, é nossa missão É nosso trabalho, é nossa missão O PAC vira do peço, proteção É nosso trabalho, é nossa missão O PAC vira do peço, proteção O PAC vira do peço, proteção É nosso trabalho, é nossa missão O PAC vira do peço, proteção O PAC vira do peço, proteção É nosso trabalho, é nossa missão O PAC vira do peço, proteção O PAC vira do peço, proteção O PAC vira do peço, proteção A CIDADE NO BRASIL